Meu nome é Matheus Bento de Souza, mais conhecido como Negão da BL. Tenho 23 anos. Pô, minha mãe pra mim é abaixo de dois, minha mãe é tudo, tá ligado, não? Ela sempre foi rigidona, tá ligado? Tinha muitos momentos difíceis lá em casa, mano. Mó dificuldade mesmo, que poucos sabem. Poucos sabem, tá ligado? Porque foram poucos que ajudou minha coroa. Aí, tipo, que eu cresci, né, mano, já querendo fazer vários bagulhos. Ir, andar em lugares erradão, assim. Mas eu sempre tive medo da minha coroa, tá ligado? Pô, tinha mais medo da minha coroa do que de cana, algum bagulho assim. Pô, tinha mais medo dela do que qualquer tipo de polícia ou bagulho assim. Porque, pô, minha coroa era muito rígida, ela me amassava, filho. Papé reto, mas tipo assim, eu também fazia muita bagunça. Mas eu fui crescendo, o bagulho foi mudando. Eu fui realmente, tipo, se virando um homem, né, mano. Vendo que o bagulho não era brincadeira. Não tinha como eu ficar perdendo tempo de bobeira no mundo. Tinha que fazer uma escolha, tá ligado? Tinha que ajudar minha coroa. E eu sei que pelo lado errado minha coroa não ia aceitar ajuda. Então, mano, sempre trabalhei, tá ligado? Depois que eu cresci, porra, mudou problemas. Aí eu comecei a trabalhar. E fui tentando, né, amenizar um pouco da dificuldade. E, porra, minha coroa pra mim é a minha inspiração, tá ligado? É o meu espelho. Abaixo de Deus ela é minha ídola, tá ligado? Meu ídolo, sei lá como é que se fala. Eu tenho ela como minha referência, tá ligado, não, mano? Ah, tipo, como, né? Por causa que é minha coroa, não, mano. Não é por causa, ah, pra ficar bonitinho no bagulho. É mais pela história de vida dela, tá ligado, não, mano? Minha coroa... Eu falo, eu sou bolado porque eu não tive meu pai presente. Minha coroa, não, mano. Minha coroa não conheceu nem o pai, não conheceu a mãe, tá ligado? Tipo, que ela teve carinho às pessoas que criou ela. Mas, porra, o que é que sabe quem é o seu pai? Tu quer saber quem é a sua mãe? Minha coroa também, tipo assim, já foi morar lá no lixão. Minha coroa morava no lixão ali, já. Mó parada. Então, mano, é mó doideira. Ninguém tá ligado, né? Pra muitos, a história do próximo é inferior do que a dele. Mas pra aquele ali, mano, a história dele é dificultosa, tá ligado? É árdua. Foi um peso. Diversas vezes já vi minha coroa chorando. Bagulho de dia de aniversário dela. Eu sou mais serião na minha. Desde cedo eu sempre fui serião. Mas quando eu vi a minha coroa chorando, não tem como, né? A mãe chorando. É igual a mãe quando vê um filho chorando. Bagulho, é mó parada. Então é isso daí. O que o meu pai representa pra mim? Pô, cara, de verdade, de verdade, de verdade. Quase tudo de negativo o meu pai representa pra mim, tá ligado? Eu passei muitos problemas. Tinha dia que eu não tinha bagulho pra comer, pegou a visão, mano. E se eu tivesse um pai ali, ele ajudando a minha coroa... Não precisava estar casado com a minha coroa, mas ajudando ali, mano. Porque querendo ou menos ela tá cuidando do filho dele. Eu acho que muitos bagulhos não tinham passado, tá ligado, mano? Muitas coisas que eu tive que tá ali, eu não ia ter que tá num bagulho. Então, mano, eu acho que... Ó, meu pai pra mim, meu pai, pelo menos de vida pra mim, foi o meu amigo Nigo, que é meu fechamento, que me deu chinelo, me deu roupa. Meu pai pra mim foi... Meus padrastos que eu tive, ó, que eu chamava de pai. Deivan, Leandro, o Peterson, o Peterson da Serrana. Ele foi meu paizão também, velho. Nunca esqueço, era a minha nozão. Eu quebrei a perna, o Peterson me levou no hospital. Então, mano, tipo assim, eu fui meu paizão. E meu padrasto, né, de hoje em dia, que é o Pitty, tá ligado? O Pitty já tá com a minha coroa, acho que vai fazer seis anos, o bagulho assim. E tipo assim, mano, ele foi meu pai. Ele supriu a necessidade que eu tinha de pai. Não com bagulho de carinho, esses bagulhos assim que eu também sempre fui de pouco carinho. Sempre fui um bichinho do mato, tá ligado? Mas porque, tipo assim, tinha dias que eu tinha que entrar na escola, eu só fui responsável. O Pitty, tinha dias que eu ia estar ali, eu tava com fome em casa, tá ligado? Não, mano. O Pitty chegava assim, ó, com todos os defeitos dele, mano. Sempre respeitou minhas irmãs, sempre me respeitou, tá ligado? Nunca levantou a mão pra nós. Discutia com a minha coroa lá, brigava eles dois. Mas, querendo ou não, sem tirada no bagulho. Isso daí é vida de casal, né? O cara briga mesmo. Mas, como padrasto, tá ligado? Ele supriu a necessidade de pai. Igual falo com a minha coroa. Eu gosto mais do Pitty do que o meu pai. O meu pai, o respeito, porque ele ajudou a minha coroa a me fazer. Então, tem que ter esse respeito, pelo menos assim que eu penso. Mas, amor de filho pra pai, já não tem, tá ligado? Ué, mano, o Pitty... Primeiro baile que eu fui de favela na minha vida, o Pitty foi. Ele não tinha tênis, ele botou o tênis da Thalia, tá ligado, mano? Então, é um bagulho que eu nunca vou me esquecer. Eu não falei, Pitty, eu te amo. Ê, fulano, eu te amo. Eu não sei que eu te amo. Mas, se eu ficar sabendo que o amigo precisa, mano, tá ligado? Eu vou chegar ali junto. Sabe por quê? Isso daí é uma forma de eu agradecer pelo aquilo que ele supriu que eu tinha, mano. Não é que eu fui carente de amor. Eu fui carente de pai. Tipo assim, de um amigo pra desenrolar. Sempre precisei, mano, de um amigo pra desenrolar. Por isso que todos os amigos que me ajudam, mano, eu sou apegado. Tá ligado? Tipo assim, o cara que eu amava muito, mano, foi esse maluco do canal, tá ligado? Mano, ele sabia de todo o meu jeito. Tipo assim, toda a minha erdura, tá ligado? Vários bagulho. E por isso que quando ele, tipo, tomou o canal, tá ligado, mano? Pra mim foi pior, porque eu gostava dele pra caralho, mano. Mano, minha mãe falava, ó... Muitas das vezes, minha mãe ficava falando, falando, falando. Falei, tá maluco? Meu paizão, meu paizão, esse e aquilo. Aí, mano, tipo, que eu não acreditei que o amigo ia fazer esse bagulho comigo, tá ligado? Mano, porque nós veio do nada, tá ligado, mano? Nós veio do nada. E eu sempre falei, falei, pô, mano... Aí, você não é nóis? Guardi tu pra caralho, até meu paizão, velho. Tipo assim, até meu paizão, meu paizão, meu paizão. E fui criando esse sentimento de paizão, tá ligado? Os problemas dele, mano. Tipo assim, ele me passava vários bagulhos e eu absorvia os problemas dele. Acredito eu que, tipo assim, lá no começo ele absorvia meus problemas também. Mas aí, do nada, o dinheiro chegou, né, mano? O dinheiro chegou e... E acabou aquele afeto, tá ligado? Porque, tipo assim... O amigo... Não sei o que aconteceu, tá ligado? Tipo assim... Ali eu vi que é o mundo, tá ligado? Tive que aprender... Com 23 anos, tive que aprender que o mundo não vai ser só coisas boas, tá ligado? Ele tava ali no começo, mano. Nunca... Mano, eu tratava ele igual o pai. Só não dava a benção a ele, tá ligado? Mas eu tratava ele igual o pai. Tudo que eu ia fazer, eu passava visão pra ele. E, tipo assim, eu já... E eu posso falar que, tipo assim, no meu auge, eu fechei a porta pra montão de maluco, pica por causa dele, tá ligado? Falei, não, mano. Que eu prego a lealdade, tá ligado? Mano, quando o vagabundo me pergunta o que que é esses bagulhos, eu sei o que que é esses bagulhos, tá ligado? Não é nada de facção, não é nada esses bagulhos. Isso daqui é as coisas que são importantes pra mim, tá ligado? Ele é um sentimento muito ruim. Era aquele sentimento bom de pai. Ele é o meu pai, mano. Pô, é o meu fechamento. Meu irmãozão era meu pai, meu amigo, tá ligado, mano? Tipo assim, eu escutava só ele, malucão. Só ele e minha coroa, só ele. Chegava lá, pô, é, mano. Minha coroa, pô, tantei a minha mente, se você vê lá. Aí tudo que eu tinha como exemplo pra mim ali, aí acontecem esses problemas, tá ligado? Acho que Deus sabe de tudo, tá ligado? Por mais que eu gostava do cara, eu conhecia a casca dele. Eu não conhecia por dentro dele, tá ligado? Então, acredito que Deus também tirou, né, mano? Enquanto havia a possibilidade de tirar. Porque talvez lá na frente ele poderia ter pegado coisas a mais. Tipo assim, mais do que ele já levou. Ele poderia ter, tipo assim, levado mais. Sei lá. É esse bagulho. Pô, mano, Deus pra mim, mano. Tá ligado? Deus pra mim é tudo, tá ligado? Tipo que é igual eu falei lá da minha coroa. Não falo pro bagulho ficar bonito, não, mano. É porque eu sou temente a Deus pra caramba, tá ligado? Eu erro, sou falho. Assim como todos os seres humanos somos falhos. Mas eu sou temente a Deus, mano. Tipo assim, o tatu, o bagulho de fé, não é pro bagulho, ah lá, mano. Não é hipocrisia, mano. É porque eu sinto que às vezes eu tô ali, tô triste, mano. Ninguém tá ligado no meu dia a dia. Nem minha coroa, nem minha mulher, nem minha família. Nem ninguém, mano. Porque às vezes eu me tranco no meu canto, mano. Eu fico sozinho, chorando. Que nós não ficamos chorando pra ninguém ver. Porque são tantas coisas que o vagabundo às vezes fala de mim. E realmente, que a pior coisa é quando o vagabundo fala de mim. Eu sei que não é, mano. Aí eu me tranco, eu falo, pô, Deus, não é assim. Eu, tipo assim, eu sinto, mano. Que Deus me conforta no meu coração, tá ligado, mano? E eu acredito que tudo que aconteceu na minha vida foi por causa que Deus permitiu. Porque ele viu o sofrimento da minha coroa. Às vezes não me abençoou nem por causa de mim mesmo, tá ligado? Mas me abençoou pra poder ajudar a minha coroa. E Deus pra mim é tudo. Tudo, 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 tá ligado? Eu acredito em 10%, tá ligado? Por isso que eu ajudo várias pessoas. Eu acredito em Deus anonimamente, mano. Sem poder, sem me promover. Porque talvez se eu me promover, aí seja, começa a dar ruim. Começa a desandar o bagulho. Então, eu acredito nesses bagulhos. Eu acredito em Deus. Eu acredito, quem acredita no bem também tem que acreditar no mal. Eu acredito que muita gente também ora contra mim, tá ligado? Inclusive, tipo assim, sem querer tudo voltar ao maluco do canal. Tipo assim, mano. Ora contra mim, tá ligado? Por isso que eu tenho que me agarrar em Deus. Por isso que eu faço propósito. Por isso que eu tenho esse bagulho de 10%. Porque é no bagulho que eu acredito, tá ligado? Eu acredito que Deus me protege toda hora ali. Porque são muitas pessoas negativas, mano. Tem várias covardias no mundo. É várias pessoas querendo estar onde eu tô. Mas não lutou igual eu lutei. Não fez o que eu fiz, não passou o que eu passei. Não chorou o que eu chorei. Vagabundo quer estar onde eu tô pra aproveitar os momentos de lazerzão. Quer vir, quer pegar o momento de alegria. Mas ninguém quis passar na lama. Ninguém quis como? Capinar. Ninguém quis cavar uma sapata de 2 metros. Ninguém quis, mano. Eu acho que Deus me abençoa pela minha correria. Mas principalmente pela história da minha coroa, tá ligado? Deus pra mim é tudo. É isso daí. Amigos, mano. Vamos lá, amigos. Porra. Amigos, eu tenho um pouco, mano. Poucão mesmo. Poucos, poucos. Eu não vou falar aqui os nomes. Porque talvez eu possa esquecer de um. Amigos, eu tenho poucos. Mas são poucos que são substituíveis toda hora. Porque tem vez que você acha que um cara é teu amigo. Ele te trai. E aquele que você não tinha afinidade. É o que chega, tipo assim, mano. Substituindo aquele com a palavra. Com, mano, eu tô aqui. Até financeiramente também, mano. Porque, tipo assim, quando aconteceu o bagulho do canal, mano. Eu fiquei duro, viado. Duro, 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 duro. Tá ligado, mano? Eu fiquei com 532. 532 real. Eu tinha 100 mil real, viado. O menor que era Camilu. Tipo assim, há dois anos e pouco. Não chega a ser três anos. Há dois anos e pouco, mano. Eu era Camilu. Eu tinha conta no Bradesco. Eu tinha conta no Itaú. Mas era saldo negativo. Porque eu não tinha como botar dinheiro ali que eu não tinha, mano. Caralho aí, tipo que... O bagulho andou. Aí nessa transição foi o quê? Foi de um ano e meio. Um ano a um ano e meio. 100 mil real na conta. Sem roubar ninguém. Sem fazer nada de errado. Com o meu trabalho, tá ligado? Aí o cara que tava comigo na luta. Leva o meu dinheiro. Aí, tipo assim, mano. Fiquei duro. Um montão de pessoa, mano. Quando eu perdi o canal. Se afastou de beiradinha, né? Porque aí eu vi, mano. Que não eram meus amigos. Tá ligado? E realmente, meus amigos e aqueles que tava comigo desde a época da fama da lama lá no bagulho. Tá ligado? E montão que saiu. Deu espaço pra outros virem que eu não tinha tanta afinidade. Ué, mano. Mas tá contigo, mano. Pô, esse bagulho aí, tipo assim, mano. Foi uma mancada. E me abraçando e eu chorando pra caralho. Que eu tava chorando igual neném no bagulho. Porra, o bagulho me abraçava assim, mano. Eu começava a chorar, 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 chorar mesmo. Falava assim, porra. E eu querendo parar de chorar, tá ligado? Mas não conseguia. E isso pra mim foi muito valioso, tá ligado? Foi mais valioso do que financeiramente. Foi mais valioso do que... Mano, ó. Te levaram o carro? Toma um carro. Te levaram até casa? Toma a casa. Te levaram cem mil? Toma cem mil. Foi muito mais valioso do que isso. Foi porque, tipo assim, mano. Eu não tava precisando de bem material. Eu tava precisando de um consolo mental. Porque o bagulho foi sentimental também. Não foi só financeiro. Não é igual o fulano vir roubar um bagulho teu, tá ligado, mano? Qualquer um que tu não tem nenhuma afinidade. Não, viado. Era maluco que eu chamava de pai, tá ligado, viado? É um bagulho que eu vou falar aqui pra rapaziada, mano. Chega até me arrepiando. Vagabundo pode levar teu bem material. Vagabundo pode amarrar seus braços. Vagabundo pode ceifar suas pernas. Mas eles nunca vão poder roubar o seu espírito e a sua determinação. Nunca vão poder roubar o seu espírito e nem sua fé em Deus. Só força de vontade de vencer. Porque se você tiver sem as suas duas pernas, você tiver amarrado e eles te jogaram o mar, mano. Se você for muito temente a Deus, Deus não deixa você se afogar. Eles tiraram tudo de mim, mano. Tanto ele, tanto a outra mulher que ficou também que pra mim também é uma pela saco. Que chutou cachorro morto, tá ligado, mano? Viu que o cara já tinha levado. Aí pingou um bagulhinho. E tava roendo o bagulho na mancada. E tipo, aí se eu vou falar, mano, eles tem que dar muito graças a Deus minha coroa, tá ligado, mano? Quando aconteceu esse bagulho, eu tava ligando pra nada. Quem tá me entendendo, tá me entendendo. Porque eu não tava ligando pra nada. Mas aí... Minha coroa... Vários viram falar vários bagulhos. Eu tava querendo mesmo. Mas minha coroa deu só papão, tá ligado? E... E eles tem que dar graças a Deus a minha coroa, tá ligado? Então é isso, mano. Não deixa o vagabundo ceifar o seu espírito. Porque o seu espírito é a sua força de vontade. O seu corpo é um bagulho. Mas o seu espírito é a sua conexão com Deus. Deus, porra. Deus é o mais poderoso do mundo. E é um ser como gigantisco. Que ele não gosta de mancada. Ele vai te ajudar, mano. Independente de qualquer coisa. Tô construindo meu castelo de novo. Tá ligado? Tô com um novo empresário. Isso é empresário. Ele não me rouba. Ele não anda sozinho. É a nossa dor crescendo lado a lado, tá entendendo, mano? É ele com a correria dele. O cara na correria. Não supidão. Se Deus tocar no coração dele, dele me abençoar é nós. Porque trabalho é trabalho. Coisas extra trabalho, mano. É só se Deus tocar no coração do amigo. Então, mano. É isso daí, tá ligado? Por cantar. Cantar sempre foi o meu sonho, tá ligado? Cantar. E eu canto como? Mó tempão. Mó tempão mesmo. Papo de qualquer 10 anos, mano. Qualquer 10 anos eu canto, entendeu? Tipo que eu cantava na escola, né? Aí eu lembro que lá na escola era eu, Denis, Denis dançava, o Natan e o Pedro. Pedrinho. Denis e Natan, Pedrinho. Bruno. Era Bruno. Bruno, Bruno. Pedro aqui era Bruno. Bruno, Natan, Denis e eu. Eu cantava e eles três dançavam. O bagulho era maneirão, tá entendendo? Mas, tipo assim, só na escola. Minha mãe não gostava que eu cantava, tá ligado? Por causa que eu tenho o meu primo que canta. O William Pastor é a nossa monstra. Tipo assim, mano. Aí minha mãe via que ele era malucão, tá ligado, mano? E minha mãe tinha medo de acontecer comigo, mesmo as coisas que aconteciam com ele. E vagabundo batendo neurose, esculachar ele, isso aqui. Esculachar igual alguns faziam com ele. Tipo assim, o policial fica perseguindo esses bagulhos. Aí minha mãe tinha medo, muito medo. Conforme nós era de bagulho muito humilde, mano. O geral tá alegado, né? Que na roça matou, vai ficar por isso mesmo, tá ligado? Então minha mãe tinha mó medo. Aí minha mãe ficava me privando de eu ir, tá ligado? Aí eu fui jogar bola. Aí eu lembro que eu passei numa peneirinha, tá ligado? Porque eu sempre, nunca fui de habilidade, mas sempre gosto de como ser raçudo, mano. Isso é aquilo. Mas aí minha mãe não tinha um dinheiro, tá ligado? Pra poder investir, que eu tinha que ter um qualquerzinho. Aí eu também fiquei desgostoso de bagulho de futebol, né, mano? Aí eu falei, não, mano, eu vou cantar. Continuo escrevendo música, continuo escrevendo música. Vou cantar. Meu bagulho é só realidade. Eu gosto só de realidade, mano. Aí eu fui que quando eu fiz 18 anos, mano, eu fui no meu primeiro baile de comunidade. 18 anos, quem me levou foi o Pit, lá em Santa Lúcia. Caralho, aí nós fui de carro de passeio e voltamos a pé, viado, lá de Santa Lúcia. Voltamos a pé lá da entrada de Piabetá, porque os caras lá de Santa Lúcia não chegou junto, tá ligado? E quem me deu a moral foi até o Cabeludo, brigadão, Guilherme. Me deu a moral, mas aí nós pegou de Santa pra entrada de Piabetá e viamos a pé. Pit vei bolado. Pit vei boladão, bolador. Não quero mais tu cantando lá, não. Aqui, mano, aqui os caras é assim, mano, é mão de vácuo. Então, mano, tipo assim, eu já cantei é mó tempão, vagabundo acha que nós tá agora por causa de bagulho de vídeo, mano. Vídeo eu faço agora há dois anos e dois meses, três meses. Eu já canto há dez, mano. É mó tempão que eu tô na correria. E nesse bagulho de música eu tenho uma água de montão. Montão que hoje vem render homenagem. Tu não vê se o Negónda Belli me destratou. Não, mano. Não destrato ninguém, não. Eu só lembro, eu falo, porra, mano, eu sou aquele menor que você falou que tava difícil pra todo mundo. E a verdade dói, né? Vai lá no coração da pessoa, que ele lembra. Ele dá uma de maluco, mas ele lembra. Tá ligado? Um bagulho, um maluco que eu tenho uma água dele, arrancou mesmo de coração, é o maluco lá do... do frago.